Música Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times Está tudo pronto para começar a partida, a gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando Bola em jogo para você ligado na Globo, está em jogo, está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes E vem com o perigo Saiu, vai ganhar um arremesso lateral Cruzamento para... Chegou ali de surpresa como uma flecha, mas cabeceou para fora Medel Encara a marcação, vai para o lance individual Aí o time recupera a bola no momento interessante Medel E o jogo segue 0 a 0 do placar Segurou, perdeu a bola Viu e abre para ele Viu e abre para ele Jogou pelo chão Faz o corte Boa bola Pensa, pensa, estica a bola Teve dificuldade, perdeu a bola Tenta achar o caminho para chegar à área E agora tenta ser rápido no contra-ataque Aí o time recupera a bola no momento interessante Bateu para frente A bola está em jogo Bateu para frente A bola está em jogo A agressividade de brigar mais pela vitória Ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio Pode ser assim também Mas a primeira opção É o jogo continuar fluindo Leve, bonito Com toques, bons toques Mas com uma agressividade maior Chegar mais perto Ainda chega pouco na área Chega pouco na área Chuta pouco no gol Tem que ser a jogada individual E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 0 a 0 E é gozado que nenhum dos dois times Está fechado a dessa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar para você uma coisa Está faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então está um jogo aberto Que dá para criar Dá para tocar a bola Dá para entrar na área Mas ninguém está entrando Dá para fazer jogada de fundo De velocidade Mas ninguém está fazendo Então é um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer para jogar Bola em jogo Começam o segundo tempo Tenta a jogada Aí o time recupera a bola Num momento interessante Aí é que é o perigo Aí tem que tomar cuidado Vai bater ou vai cruzar Defesa do goleiro Curtinha a bola Para dentro da área a bola Faz o lançamento para o campo De ataque Teve dificuldade Perdeu a bola Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Ele marca a falta Arremesso lateral Movimentação Movimentação Lá pela direita Do ataque Lá vem bola Para dentro Da grande área Vai chegar a bola limpa Posição legal Na observação Do Bandeirinha Bom o bote O combate Medel Vinha ladrão E ele perdeu a bola Vai chegar a bola Vai chegar a bola limpa Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Que passe Lá vem bola Para dentro Da grande área E ganha um arremesso lateral Nem tudo precisa ter explicação No futebol Tem coisas que Até dá para chutar no gol É obrigado a fazer Uma substituição Uma substituição Obrigado. E faz o corte. A agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo leve, bonito, com toques, bons toques, né? Mas com uma agressividade maior, chegar mais perto. Ainda chega pouco na área, né? Chega pouco na área, chuta pouco no gol, tem que ser a jogada individual. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Teve dificuldade, perdeu a bola. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Protegeu, tocou na direita. Olha que jogada, hein? Arremesso lateral. Vai bater ou vai cruzar? Bateu pro gol! A bola ainda fica viva. Boa bola virada. Faz o lançamento pro campo de ataque. Bateu pro gol! Pra fora! Futebol na Globo, aqui é emoção! Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Medel. Medel. Faz o lançamento pro campo de ataque. Futebol na Globo, aqui é emoção! Abriu pra receber. E o árbitro apita! Fim de jogo! Vamos aos pênaltis! Fim de jogo! Vem! kleinen diálogo para a vossa semestre. Fim de jogo! Esas ilusões! Fim de jogo! Fim de jogo! Fim de jogo! Fim de jogo! goleiro pega ele foi sensacional na bola para todo mundo para ver a cobrança que defesa ele foi para o lado certo goleiro pega ele foi sensacional na bola pode aumentar ainda mais a vantagem no placar goleiro pega ele foi sensacional na bola para todo mundo para ver a cobrança aqui defesa ele foi para o lado certo o goleiro é a esperança tem um metro e oitenta e nove de altura o goleiro o o o E aí